Olá pessoal, quem fala com vocês aqui é Adair e José Quero mostrar pra vocês aqui gente, não se mais nada Entra lá no nosso canal, lá se vocês quiserem mais vídeos Vídeos legais, vídeos próprios, fáceis, vídeos simples, mas é coisa boa Coisa arrumada, tá bom? Se inscreve no nosso canal, entra lá no Youtube Um Matuto na Cidade Grande, deixa seu like, se inscreve lá, compartilha, manda com seus amigos Pra quem vocês quiserem, coisa top, coisa de primeira, vou mostrar pra vocês aqui Olha o barulho Um córrego, a gente tá aqui num setor aqui em Goiânia, setor Caravelas Em Goiânia, setor de chácaras, só coisa top, coisa arrumada mesmo, coisa de primeira mesmo Vou mostrar pra vocês aqui gente, que coisa legal, que coisa linda isso aqui A maior riqueza de uma terra é isso aqui né, vou mostrar pra vocês aqui, que coisa arrumada mesmo Deixa eu mostrar pra vocês, deixar de enrolação né Olha aí gente, que coisa linda, que maravilha Esse rego d'água aqui, olha que lindo E aqui ó, tá vendo isso aqui, isso aqui é um cano que leva água pra uma chácara aqui, logo aqui embaixo que tem, tá vendo? Que coisa, que coisa maravilha, que coisa top, olha que rego d'água, coisa mais linda do mundo Isso aqui é uma riqueza e tanto né, é outro cano aqui do surf tirou, tirou esse aqui né, pra colocar o outro, olha aqui Vou mostrar pra vocês aqui, que coisa linda isso aqui, isso aqui é uma riqueza e tanto gente, isso aqui Olha aí, olha esse postado aí, que coisa linda Olha aí Bom, a estrada é logo ali em cima, ali é a estrada ó Tá vendo aí, que coisa arrumada Então é isso aí pessoal, deixa seu like aí, nosso vídeo, comenta Compartilha, manda pros amigos aí, olha que coisa arrumada Ô, esse aqui é meu sonho gente, olha aí Que coisa linda, que coisa abençoada por Deus Tá bom pessoal, então é isso aí, compartilha nossos vídeos É, manda pros amigos, amiga, vizinho, vizinho Ajuda a gente a divulgar nosso trabalho aí É coisa top, não é o simples, mas é top, coisa de coração mesmo Tá bom, fiquem todos com Deus e um abraço Até o próximo vídeo, se Deus quiser Barulado